Coprei o meu cavalo, arreita e cela Opa, vaquei rada, correi, põe pensando nela Eu coprei o meu cavalo, arreita e cela Opa, vaquei rada, correi, põe pensando nela E eu coprei o meu cavalo, arreita e cela Opa, vaquei rada, correi, põe pensando nela Peguei na vaquei rada, mulher da regadão Só porque eu sou raqueirinho, querendo a louca Mulher a morlifino, rapeiro, campeão Só porque eu tô com o moço, ou bonitão Cheguei na vaqueada, no meio de bateria, morrinha, toda doida no paredão, meu raqueiro Cheguei na vaqueada, no meio de bateria, morrinha, toda doida no paredão, meu raqueiro Cheguei na vaqueada, no meio de bateria, morrinha, toda doida no paredão, meu raqueiro Cheguei na vaqueada, no meio de bateria, morrinha, toda doida no paredão, meu raqueiro Cheguei na vaqueada, no meio de bateria, morrinha, toda doida no paredão, meu raqueiro Cheguei na vaqueada, no meio de bateria, morrinha, toda doida no paredão, meu raqueiro E eu sou raqueiro forte Mas eu sou raqueiro forte Eu sou raqueiro forte Mas eu sou raqueiro forte Eu sou raqueiro forte Bora meu copo Zé Batei pra vaqueada De Bônjão, quem tá curta, boa na faixa É raqueiro campeão Batei pra vaqueada De Bônjão, quem tá curta, boa na faixa É raqueiro campeão A galera, caudiu Rutei o Bom da faixa que o primeiro seu filho Mas a galera, caudiu, a galera, pra ti Rutei o Bom da faixa que a lobeira seu filho Mas eu sou raqueiro forte, mas eu sou raqueiro forte Peguei o meu cavalo, louqueira não se apaga Mas eu sou aquele forte, eu sou aquele forte Peguei o meu cavalo, louqueira não se apaga Peguei na vaquejada Terrupa, põe na faixa, é raqueiro campeão 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 E na vaqueiana, só nós temos a sol Tem o cavalo, o herói, tem o cavalo, o campeão E na vaqueiana, só nós temos a sol A mulherada fica doida, chegou o vaqueiro, o cavalo, o herói O povo do chão, a mulherada fica doida, chegou o vaqueiro, o cavalo, o herói O povo do chão, tem o cavalo, o herói, tem o cavalo, o campeão As novinhas ficam doidas, atrás do vaqueiro O meu cavalo, o herói, tem o cavalo, o campeão E na vaqueiana, fica doida, chegou o vaqueiro O meu cavalo, o herói, o meu cavalo, o herói, o meu cavalo, o campeão As novinhas ficam doida, derrupei o vaqueiro O meu cavalo, o herói, o meu cavalo, o herói, o meu cavalo, o campeão As novinhas ficam doida, chegou o vaqueiro O meu cavalo, o herói, tem o cavalo, o herói, tem o cavalo, o herói O seu cavalo, o herói, o herói, tem o cavalo, o herói, tem o cavalo O jovem rev Eu comprei as ameiras Agora na balada Eu comprei as ameiras Agora na balada Agora na balada Agora na balada Agora na balada Estalei o paredão E o saveiro cai É a negação, é a expectação Quando eu passo na rua E o saveiro cai Faz a linha me contou E já nasci na terra embaixo Escutando o som Do meu paredão E o saveiro cai E o saveiro cai E o saveiro cai A dá morte E o saveiro cai Não sabe no ar Não sabe no ar E agora só é Não sabe no ar Eu comprei o ar-saveiro-prós, agora na baladaçada a nós Saleu o paredão do ar-saveiro-prós, é animação, é ostentação Quando eu passo a rua no ar-saveiro-prós, na minha vida doida Tá cheio da terra embaixo, escutando o som, o meu paredão do ar-saveiro-prós No ar-saveiro-prós, já tá nóis, já tá nóis, agora na balada é já tá nóis É o morar, é o melhor, é de Farnadão e de Pernambuco Agora só lhe do Nemeson, vamos lá pra lá, só que é show, Goiás Bora pro patrãozinho Tu liga o som no maridão e libera a mulherada Já vem, já tá bombando, vai até de madrugada E falaram do cavalo, falaram do vaqueiro, falaram da delucação Que tá pagu, que tá pagu, agora tô falando do copinho do vaqueiro Mas agora tô falando do copinho do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, vou levar no caminhão Na carrança do gemendo, vou puxar meu paredão Você deixa que chegar, eu quero botar pressão E eu não ria, tudo doido, vai descendo até o chão Olha que chão E na carrança do gemendo, vou puxar meu paredão Olha que chão, chão, chão E toda vez já que chegar, eu quero botar pressão E eu não ria, tudo doido, vai descendo até o chão Olha que chão, chão E na carrança do gemendo, vou puxar meu paredão Olha que chão, chão, chão E toda vez já que chegar, eu quero botar pressão Eu liga o som no paredão e libera a mulherando Eu liga o som no paredão, libera a mulherando Já tá bombando, vai até de madrugada Mas eu falarei do cavalo, falarei do vaqueiro Falarei da reza, ele tá pagu, ele tá pagu Mas agora tá valando, soltinho do vaqueiro Mas agora tá valando, soltinho do vaqueiro Eu vou pegar o teu cavalo, vou levar no caminhão Na carrança do gemendo, vou puxar meu paredão Toda vez já que chegar, eu quero botar pressão E eu não ria, tudo doido, vai descendo até o chão Olha que chão, chão Olha que chão Menem no paredão, olha que chão Olha que chão, chão, chão E na carrança do gemendo, vou puxar meu paredão Liga o som no paredão Libera a mulherando, libera a mulherando Já deixa tá bombando, vai até de madrugada Já deixa tá bombando Liga o som no paredão E aí, raqueira, bora raqueira Adriano, pegadão Hora de olhando Chama a novinha turbinada Essa é do raquete Sa novinha turbinada É muito Sa novinha turbinada É muito apirada Quando ela passa Você não comprou nada Essa novinha turbinada É muito apirada Quando ela passa Você não comprou nada Essa novinha turbinada É muito apirada Quando ela passa Você não comprou nada Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Essa novinha turbinada é muito atirada Quando ela passa com o cebo no granada Essa novinha turbinada é muito atirada Quando ela passa com o cebo no granada Essa novinha é toda turbinada Quando ela passa derruba a macarada Essa novinha é muito atirada Quando ela passa com o cebo no granada Essa novinha é toda turbinada Quando ela passa derruba a macarada Agora vai pra gravação Para de uma sentação de menção Agora vai pra verdadeirinho Agora minha galera do Curralim Região Eita beleza Tchau Matiago O ciaço do vai O ciaço do vai Olha o ciaço do vai Bota pra descer Bota pra descer já rolou O velho no meio do salão Tava dançando com a novinha até o chão Uma tragédia veio acontecer Ciaço do vai começou a endurecer O velho no meio do salão Tava dançando com a novinha até o chão Uma tragédia veio acontecer Ciaço do vai começou a endurecer Mas o ciaço do vai se quebrou Ciaço do vai Travou Olha o ciaço do vai Quebrou Ciaço do vai Travou Um velho no meio do salão Tava dançando com a novinha até o chão E uma tragédia veio acontecer Ciaço do vai começou a endurecer E uma tragédia veio acontecer Ciaço do vai começou a endurecer Mas o ciaço do vai Quebrou Ciaço do vai Travou Olha o ciaço do vai Quebrou Ciaço do vai Travou O velho no ciaço do vai O velho no ciaço do vai Mas o ciaço do vai Quebrou Ciaço do vai Travou Alô ciaço do vai Quebrou Ciaço do vai Travou Olha o pinicado velho Olha o pinicado velho Olha o pinicado velho Todo mundo tá querendo pinicado velho O vai e voltou, o vai e voltou O vai e voltou e tá no meio do salão O vai e voltou, o vai e voltou O vai e voltou e tá no meio do salão Fala o pinicado velho Fala o pinicado velho Fala o pinicado velho Todo mundo tá fazendo pinicado velho Fala o pinicado velho Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi Todo mundo tá fazendo pinicado do véi O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e tá no meio do canal O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e tá no meio do canal Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi, todo mundo tá fazendo pinicado do véi Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi, todo mundo tá fazendo pinicado do véi Tá tomando pulga do currado gano Tá tomando pulga do currado gano Tem vaqueiro bebendo e mulher pra todo lado Tá tomando pulga do currado gano Tem vaqueiro bebendo e mulher pra todo lado Você tá tomando pulga do currado gano Raqueiro bebê me foi levar pra todo lado Na minha noite foi no segundo dia Quem foi a raqueirinha que o raqueiro levou? Eu vou no meu cavalo em alta velocidade E a raqueira da cidade fica só me paqueirando Eu vou no meu cavalo em alta velocidade E a raqueira da cidade fica só me paqueirando E tá tomando um pouco o gato com o rádio gato E tá tomando um pouco o gato com o rádio gato E tá tomando um pouco o gato com o rádio gato Tem vaqueiro bebê, tem mulher pra todo lado Eu tá tomando um pouco, eu tô tomando um pouco É tudo porra do gato Tem vaqueiro bebê, tem mulher pra todo lado Eita, bebê A beijo da vaqueira, do seu cavalo Pra todo lado da roça, montado do seu cavalo E vem a vaqueirinha, me coloca pra jornada Cachaça pro vaqueiro, você veja fria Cachaça pro vaqueiro Cachaça pro vaqueiro, você veja fria E essa patricinha, doida pra fazer amor O uísque só do pó, cachaça só sequina O uísque só do pó, cachaça só sequina Camarote de vaqueiro, não vem fazer droga Tá tomando um pouco, eu tô com o raso gato Tá tomando um pouco, eu tô com o raso gato Tá tomando um pouco, eu tô com o raso gato Tá tomando um pouco, eu tô com o raso gato Cachaça pro vaqueiro, você veja fria 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 E o meu cavalo corre mais do que Ferrari Meu cavalo corre mais do que Ferrari Esse grupo vai dar certo Só velho do meu cavalo O meu cavalo corre mais do que Ferrari Meu cavalo corre mais do que Ferrari Esse grupo vai dar certo Só velho do meu cavalo O meu sertão vai pegar fogo Só tem gente valente E as morri eu tô dizendo Que o vaqueiro vai ser quente Meu sertão vai pegar fogo Só tem gente valente E as morri eu tô dizendo Ela me dá valor Ela me dá prazer Que sabeu que o vaqueiro tem cavalo Pra correr Ela me dá valor Ela me dá prazer Que sabeu que o vaqueiro tem cavalo O meu sertão vai pegar fogo Só tem gente valente E as morri eu tô dizendo Que o vaqueiro pode ser quente O meu sertão vai pegar fogo Só tem gente valente E as morri eu tô dizendo Que o vaqueiro pode ser quente Aí segura assim ó Cavalo corre mais do que Ferrari Meu 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 cavalo corre mais do que Ferrari Eu sou vaqueiro, eu sou gravinho, eu sou gravinho, sou nordestino, tenho orgulho de ser O meu cavalo corre mais O meu cavalo corre mais Eu sou gravinho, eu sou gravinho, sou nordestino, tenho orgulho de ser Bota pra descer o cara aí Bora de volta o bala compositivo, meu filho E as novinhas são demais, as novinhas são demais Quando o raqueiro canta elas pedem mais E as novinhas são demais, as novinhas são demais Na verdade vaquejada sempre é bom demais Onde tem mulher bonita a gente vai atrás O raqueiro espere e eles a vela onde tem Não fica sem ninguém, sempre é bom demais A mesa cheia de cerveja A mesa cheia de cerveja, a energia do whisky A mulher anda que ela tem É desmonteira a noite inteira, boa brincadeira Mas as novinhas são demais, as novinhas são demais Quando o raqueiro canta elas pedem mais As novinhas são demais, as novinhas são demais Eu vou te apesar, galera, como é que você faz E as novinhas são demais O raqueiro canta elas pedem mais E as novinhas são demais Eu vou mostrar pra essa galera, como é que você faz Quando tem mulher bonita a gente vai atrás E vaquejada sempre é bom demais O raqueiro espere e eles a vela onde tem Não fica sem ninguém, sempre é bom demais Onde tem mulher bonita a gente vai atrás E a feita de vaquejada sempre é bom demais O raqueiro espere e eles a vela onde tem Não fica sem ninguém, sempre é bom demais A mesa cheia de cerveja, a energia do whisky A mulher anda que ela tem É desmonteira a noite inteira, boa brincadeira As novinhas são demais e as novinhas são demais Quando o raqueiro canta elas pedem mais As novinhas são demais, as novinhas são demais Eu vou te apesar, galera, como é que você faz Bora lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, eu sou guerreiro No meu sertão, na vaquejado que vale a boca do chão Celo Cavalo, pega as verdeiras, pega o chicote, tem lá no vidro e bêjo pão Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro Eu sou guerreiro, eu sou satã, eu sou laqueiro Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, eu sou guerreiro do sertão Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do meu sertão Tavaquejado que vale é bolichão Eu sou aqueiro no meu cartão Tavaquejado que vale o mochão Celo Carvalho, pega a perneira Pega o chicote minha nuvem De esse pau, Celo Carvalho, pega a perneira Pega o chicote minha nuvem De esse pau, o meu Carvalho É campeão com meu Carvalho Já ganhei mais de um milhão O meu Carvalho, é campeão com meu Carvalho Já ganhei mais de um milhão Eu sou o guerreiro, eu sou o guerreiro Sou o guerreiro, só só eu sou o vaqueiro Eu sou o guerreiro, eu sou o guerreiro Eu sou o guerreiro, só só eu sou o vaqueiro Ei, cartão Tá estourado o vaqueiro, tá estourado o vaqueiro Tá estourado o vaqueiro, tá estourado O vaqueiro, tá estourado o vaqueiro Não é um milhão ou tá em 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 um mil Tá estourado, tá estourado, tem um milhão na conta, o raqueiro rejugado Tá estourado, tá estourado, tem um milhão na conta, o raqueiro rejugado Tá estourado, tá estourado, tem um milhão na conta, o raqueiro rejugado Tá estourado, tá estourado, tem um milhão na conta, o raqueiro rejugado Tá estourado, tá estourado, tem um milhão na conta, o raqueiro rejugado Tá estourado, tá estourado, tem um milhão na conta, o raqueiro rejugado Tá estourado, tá estourado, tem um milhão na conta Tá estourado, tem um milhão na conta, o raqueiro rejugado Tá estourado, tem um milhão na conta, o raqueiro rejugado Tá estourado, tem um milhão na conta, o raqueiro rejugado Tem um raqueiro doido Tão para ver a boca com você Tem um raqueiro doido Tão para ver a boca com você Hoje a farra na fazenda vai até de madrugada Eu convitei a toda mulherada Se pare tão ligado pra tudo a mulherada Hoje a farra na fazenda E vai até de madrugada E vai até de madrugada